Fé na caminhada é que tudo se baseia, mano. Vamos lá. Por favor, AK. Por favor, AK. Por favor, AK. Salve, salve, Menosada. Aqui é o Kima. Bom, galera. Vou aproveitar agora, né? Já no segundo, embala o segundo tempo. Bom, esse vídeo é pra amanhã, né? Já vou deixando bem claro pra vocês. Mas, uma coisa é certa, gente. Uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo. E vou falar agora. A mudança do ping, gente. Que delícia. O nosso ping, o ping BR, parece que baixou. Eu não sei bem se os gêmeos fizeram isso. Porque viram que tem muito brasileiro jogando. E deram uma oportunidade de a gente poder jogar de uma forma, posso dizer, igual ao China. Ou, pelo menos, se aproximar do ping deles. Eu acho que os ping deles, claro, o ping do China é 80, 70, 60, 15, 10. O nosso ficando 120 até 200. Pô, gente, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Eu ainda não testei porque eu não sei quanto vai ficar meu ping. Mas, eu vou ver como é que vai. Isso não é importante, gente. Vamos para ela. Será que vem ou será que não vem, gente? Caraca. Eu tô cismado, gente. Que eu acho que quem vai vir primeiro vai ser a M4A1 Cerâmica. E depois vai vir a Star. E aí, meu irmão? AK ou Barret? Barret ou AK? A hora é essa, gente. Chegamos ao final. Será que... Será o final do capítulo dessa novela? Ou não? Vamos lá, gente. Vou roletar a primeira agora. Por favor, que venha a M4 primeiro. Como eu falei na ordem. Vamos que vamos, menor. Cacetada, mano. M4, porra. É o que eu falei. Não falei que vinha a M4? Acertei, mano. Falei que vinha? Tá aí. Tá na mão. Gente, agora é 1.800 Dimas. Agora nós já sabemos que é a Star, né? Que vai vir, né? Vamos lá. Vamos roletar. Pode vir, Star. Vem que é tudo nosso. Pode vir, Star. Falei? Veio aí. Tá aí. Tá na mão, gente. Tá na mão. Aí está. O Kima agora tem Star. E agora, gente? Hora da verdade. AK ou Barret? Barret ou AK? Pô, gente. Eu quero muito que venha a AK, cara. Quero muito que venha a AK. Não quero a Barret. De boa. Eu sei que a Barret de Nebula ou a Iron Shark, como vocês preferem dizer. Não vai tirar esse momento de mim. Pelo amor de Deus. Gente, é agora. Fé na caminhada que tudo se baseia, mano. Vamos lá. Por favor, AK. Por favor, AK. Por favor, AK. Por favor. Por favor. Ah, vá pra porra, mano. O AK ficou por último, mano. Sério, velho. Sério, velho. Pois é, gente. A luta não vai acabar, não. Eu vou pegar a AK. Eu vou pegar a AK ainda, velho. Restou 422 dimas. Bom, pra 2.800 pode-se dizer que eu tenho 2.400. Certo? Então, gente. Agora é caminhada. Eu vou fazer as missões, né? Já vou pegar logo os dimas de hoje pra deixar logo uns 500 logo, né? Porque aí já fica lá dos 100 a menos. Já estamos mais perto. E eu vou trazer, zerando essa maldita dessa roleta. Que eu pensei que pudesse vir a AK antes. Só que não veio. Veio a Barret Nebula. Ou a Barret Iron Shark. E eu vou fazer uma review mais pra frente dela também. Pra trazer pro canal pra vocês. Valeu? Gente, vou finalizar esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, dê like no vídeo. Se inscreva no canal. E aguarde as próximas atualizações. Valeu, galerinha. Fui.